Gente, eu passo dos limites tantas vezes, Cris. Vem as coisas na sua cabeça e você não controla e fala, tipo... Eu falo merda e fecho as portas. Eu tava contando, aí eu fiz uma treze até esses dias marcando a Tata Werneck. Eu vi, eu vi. Você viu? Aí eu deletei porque eu falei, mano, a Tata nem respondeu até agora, não vou deixar não, porque ela tá puta. Ela não responde. Não, ela não responde, é de boa. Imagina, ela tem milhões e milhões de seguidores, né? Como é que ela vai ver isso? É porque... É isso, é a merda, né? Porque eu... Quando eu comecei na comédia, eu namorava uma gente de viagens. E ele cuidava das passagens de abril. Que era a da MTV, né? A dona da MTV e a Tata era da MTV. E aí uma vez, o meu namorado, ele... Teve que ficar até mais tarde no trabalho, porque a Tata teve que trocar de hotel. E aí eu comecei a zoar assim, porra, a gente ia transar hoje, né? E a Tata agora tá fudendo a minha foda. Que bosta, né? Empatando a minha foda. Que merda. E aí começou a virar uma piada nossa, né? Tipo, será que você vai voltar hoje ou a Tata não vai deixar eu transar de novo? E virou uma piada interna nossa. Que pra você fazia todo sentido. Pra mim fazia todo sentido. A Tata não deixa eu transar, caralho. Porque fica trocando de hotel. Tá bom. Um gole, só um segundo. Aí a Tata, lindinha, foi lá na festa menstruação. Lembra que a gente amava essa festa? Que era a festa dos comediantes uma vez por mês. Por isso chamava menstruação. Genial. Maravilhoso. Era o encontro dos comediantes com as Maria Comédias, né? O mais legal dessa festa é que às vezes a gente tava num lugar... Porque a gente abstraiu o nome menstruação. Pra gente era menstruação. Não tinha relação com a menstruação, entendeu? Ah, tá. E o mais legal disso era às vezes a gente tá numa padaria, algum lugar público. E alguém virar e falar assim... Gente, que dia é menstruação esse mês? Tipo, na galera e às vezes a gente volta do ano. 17. E às vezes a gente volta, tipo... Como é que você quer saber o ciclo dela? Que inversão. Não faz nem sentido. Ou então assim, né? Gente, o Luiz vai fazer menstruação esse mês? E a galera em volta. É, exatamente. Ô galera, não começou ainda. A menstruação tá trazada, hein? Ó, era legal de ver quando acabar essas merdas, né? Todo mundo vacinar. Dava pra ter, né? Dava. Uma festa de um comediante de novo. A gente precisa. Festa menstruação. É legal, porque vira uma coisa a festa da firma. É divertido pra gente. Me chamem, me coloquem nesse meio. A gente precisa disso. A gente precisa. Pra saber quem tá na cena ainda, pra chamar pros shows. A gente precisa disso. É um contato constante que vocês têm. É, então. A gente tá em contato só quando tá no mesmo camarim. A gente precisa demais. Tem gente que chama vocês de uma grande panela. É isso mesmo? Somos. Nós bons somos. Os ruins que reclamam que existe uma panela. Amei! Aí a Tata veio pra mim, mel. Ela é bem pequenininha, né? Eu sou pequena, ela é menor que eu. Mel, olha, eu queria dizer que você é uma grande comediante. Eu sou sua fã. Você é incrível. Eu bebaça, gente. Eu... Tata Werner que tá falando comigo, eu tenho que ser engraçada. Aí eu olho pra ela e falo assim, Tata, me deixa atrasar. Você para de escolher hotel. Fazia muito sentido. Para de escolher hotel, porque meu namorado ainda tem que ficar marcando teu hotel. Ela tava fazendo uma puta piada. Sim, porque era a piada interna dela e finalmente coube perfeitamente com alguém. Eu só vi a carinha dela fazendo assim. Ok. Eu nunca mais falei com a Tata. Na verdade, eu tirei uma foto com ela numa outra menstruação e só assim. Mas ela deve pensar que mina doida. Do que ela tá falando. Eu não tô impedindo ela de transar. Eu tava querendo elogiar, querendo começar uma conversa com ela. Essa doida do nada começou a gritar comigo porque ela não transa. Essa é meu marrer, gente. Vocês fazem ideia do que é ser doida. Mas se você fosse sua própria plateia, essa piada teria sido a mais engraçada do show. Nossa.